Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Filipe e hoje nós vamos para a nossa aula de introdução à histologia. Falaremos sobre as características gerais dos tecidos, quais são os principais tipos de tecido e suas principais características. Histologia, isto vem do grego que significa tecido e logia do latim que vem significar estudo. Então, histologia, ela significa o estudo dos tecidos humanos ou dos tecidos animais. Nós vamos ver que os tecidos, eles são um conjunto de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função, isso nos animais. A histologia vegetal nós vamos estudar em botânica. Então, os tecidos, como a gente já falou, são um conjunto de células semelhantes que têm tanto forma quanto função semelhante, porém não significam que sejam idênticos dentro do mesmo tecido. Mas essas células do tecido, elas se agrupam para a realização de uma ou mais funções no organismo. A histologia, ela só surge após o desenvolvimento do microscópio óptico. A partir daí, passamos então a estudar os tecidos animais, aos órgãos, os tecidos epiteliais, tecidos nervosos, dos tecidos, do fígado, do rinho, etc. E começamos a classificar estes tecidos até para melhor compreensão, é claro, dos tecidos. Quais são os componentes dos tecidos? Os tecidos, eles são compostos por três componentes básicos. As células que formam esse tecido, é óbvio. A substância intersticial, que são substâncias intercelulares, ou seja, substâncias que ficam entre as células. E o fluido intercelular, ou simplesmente conhecido como linfa, ou fluido tisular, que vem de tecido também. Então, quando a gente vai falar, são três componentes. O primeiro componente deles são as células, que são as unidades funcionais dos tecidos. Elas variam tanto no número, quanto, é claro, nos tipos. Porque dependendo do tecido, você vai ter células colunares, dependendo do tecido, você tem células nervosas, dependendo do tecido, você tem células mais fusiformes. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui um tecido epitelial simples, colunar. Então, você observa aqui, olha, um tecido epitelial colunar, células com formato de coluna. E aqui do lado, um tecido nervoso. Então, você consegue observar as estruturas dos neurônios. Cada tecido vai ter um tipo específico de célula, um tipo específico de proteína extracelular. É o que a gente vai falar agora. Os componentes extracelulares, ou substância intercelular, ou meio intercelular, ou ainda, como mais conhecido como matriz extracelular, nada mais é do que uma matriz orgânica que preenche os espaços entre as células. Além de preencher, ajuda a manter o tecido unido, único, bem preso mesmo, uma célula a outra. Ela vai ser constituída de várias fibras de proteína em uma parte líquida variável. Essa parte externa de proteína, ela pode ser mais rígida, ou mais gelatinosa, ou até fluida, dependendo da função de cada tecido. Essas substâncias intercelulares, ou essa matriz extracelular, são as fibras de colágeno e as fibras de elastina, são os principais componentes, chamadas de fibras da matriz extracelular. Então, essas substâncias são aqui, olha, o colágeno, que está em rosa, aqui, e a fibra de elastina, que está em azul. Aqui nós temos a membrana da célula, a parte extracelular, a parte de fora, e a parte de dentro da célula. Então, aqui nós temos simplesmente uma fração de uma membrana para dar um destaque na matriz. Quando você observa, a membrana, ela vai ter carboidratos, glicoproteínas na superfície, glicolipídios, todos eles interagindo direto com a matriz de colágeno e de elastina, em azul O colágeno, ele vai dar firmeza na matriz, enquanto que a elastina permite a elasticidade do tecido. Então, essa matriz extracelular, ela é principalmente composta de fibras de colágeno e fibras de elastina, colágeno dando firmeza, elastina dando elasticidade. Por último, o fluido intersticial. Esse fluido intersticial é uma solução aquosa, transparente, encontrada entre as células. Ele é composto de aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, coenzimas, neurotransmissores, sais minerais, produtos residuais das células, hormônios, eles são compostos dessas substâncias. Nós chamamos esse fluido de linfa. Este fluido é a linfa que sai do vaso sanguíneo, carregando todos esses componentes, banhando os tecidos e retorna novamente na parte do capilar venoso. Como ela não drena completamente, é retirada pelos vasos linfáticos. Aqui só para relembrarmos isso. Nós já vimos essa ideia do extravasamento da linfa nos capilares linfáticos, nos capilares, é claro. Quando a gente falou de sistema circulatório, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa parte da aula especificamente, eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma acessada lá. Mas o que nós temos? Nós temos aqui uma artéria, uma arteríola, onde vem o sangue arterial. Quando chega no capilar, a pressão é muito alta. A linfa sai de dentro do vaso, banha os tecidos, levando, como já mostramos anteriormente, água, aminoácidos, ácidos graxos, sais minerais, tudo isso para nutrir o tecido que está aqui atrás, olha, os tecidos. Nutriu? Liberaram, as células liberaram excretas metabólicas? Precisam retornar para o lado de cá? Como é que vai retornar? A linfa retorna pelo capilar venoso, do lado de cá, entrando na veia. E caso a pressão não seja o suficiente para drenar o excedente da linfa completamente, o que acontece? Essa linfa é drenada pelos vasos linfáticos. Então, esse fluido tissular, essa substância que fica entre as células, nada mais é do que a linfa que serve para banhar as nossas células. Então, os três componentes que formam o tecido, como nós falamos, vão ser as células do tecido, a matriz extracelular, proteica, e o fluido tissular, ou simplesmente linfa, se vocês quiserem chamar também, beleza? Os organismos complexos, os animais superiores, eles vão apresentar quatro tipos de tecidos fundamentais que se organizam para formar os órgãos e para formar os sistemas. Uma coisa que eu preciso que vocês lembrem, agora só de um modo bem geral, é que na hora do processo de fecundação, em que as células estão sofrendo a diferenciação, em que vão formar a mesoderme, a ectoderme, a endoderme, é daí que depois ocorre o diferenciamento para os quatro tecidos básicos que nós falamos aqui, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, nesta videoaula de hoje, abordaremos as características gerais desses quatro tecidos. Nesses quatro tecidos, nós vamos falar especificamente as suas características gerais. O primeiro tecido que nós vamos falar é o tecido epitelial. O tecido epitelial é um conjunto de revestimento composto por células bem próximas e unidas. Essa é a sua principal característica, tá, gente? A sua capacidade de manter as células extremamente próximas e unidas. vão ter como função a função de barreira contra agentes infecciosos, contra a perda de água, contra o ressecamento. Em alguns casos, esses tecidos, eles vão possuir a função também de secreção de substâncias, como é o caso do tecido epitelial glandular. Nesses casos, especificamente, cada um dos tipos de tecido epitelial, vou deixar o card aqui, onde nós abordamos os diferentes tipos de tecido epitelial, tá? Vai ter uma aula específica de cada um dos tipos de tecido. Então, já vou deixar o card aqui, para que vocês possam assistir a esta videoaula de tecido epitelial. Então, características gerais do tecido epitelial. Células próximas, uma das outras. Pouco material extracelular. Extremamente unidas, essas células, e muito organizadas. Não apresentam tecido nervoso no tecido epitelial. Não vêm células nervosas até a superfície do tecido epitelial. São avascular, ou seja, não tem vaso sanguíneo no tecido epitelial. Ah, professor, mas quando eu me corto, sangra! Bom, quando você corta, você tá cortando o tecido epitelial, mas você tá também cortando o tecido subjacente, que é a derme, onde você já vai ter tecido conjuntivo. Então, ali tem vaso sanguíneo. Quando você faz um corte muito superficial, muito superficial, tá? Bem fininho, muito superficial, às vezes sai um fluido amarelado, transparente, que nada mais é do que o fluido testicular. Não ocorreu o corte dos vasos sanguíneos. Então, o tecido epitelial não tem vascularização. Capacidade elevadíssima de renovação e regeneração celular, o que faz com que a gente tenha uma troca de pele constantemente. De um modo geral, a poeira da sua casa, tá, gente? Há uma média aí de uns 60% a 70% da poeira doméstica é pele morta. Então, numa casa de 3, 4 pessoas aí, uma média de 70% a 80% da poeira da casa é pele morta. A nutrição e a oxigenação, ela vem do tecido subjacente, que é a derme. Então, vai por difusão, passando célula a célula, até nutrir todas as células vivas, é claro, do tecido epitelial. Então, função do tecido epitelial, proteção, a nossa pele, secreção, como o estômago, a glândula mamária, secreção e absorção, como é o intestino, que vai secretar a substância e absorver, e impermeabilização, como a bexiga urinária. Então, você vai ter uma série de variações no caso do tecido epitelial, de acordo, é claro, com o órgão no qual ele está fazendo parte. Mas isso a gente não vai abordar especificamente todas essas funções nesta videoaula. O nosso próximo tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele é constituído por uma grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Então, diferente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo, cara, tem muita matriz extracelular. Muita coisa entre uma célula e outra. A principal função desse tecido conjuntivo é dar sustentação, preencher espaço vazio. Então, por exemplo, tecido epitelial está aqui, logo abaixo você tem a derme, que tem tecido conjuntivo, que é formado por tecido conjuntivo. Então, ele tem como função principal fornecer sustentação, nutrir os outros tecidos, como é o caso que eu falei que é a derme que nutre o tecido epitelial, e preencher os espaços entre eles. O tecido conjuntivo vai ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser dividido em tecido conjuntivo frouxo ou denso, possui matriz extracelular rica em fibras de colágeno, células reticulares e elásticas, que são o colágeno e a elastina, além de moléculas que atuam no papel de nutrir outros tecidos. Nesse caso, a gente pode citar aqui o próprio sangue, tá? O tecido hematopoético já é aquele tecido responsável pela produção das células sanguíneas e que estão dentro dos ossos. Então, enquanto que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está lá fora da estrutura, o tecido conjuntivo hematopoético é aquele responsável pela produção das células do sangue. As suas características, como acontece, quais são as células, nós vamos falar especificamente quando estiver tratando de tecido conjuntivo. Temos ainda o tecido conjuntivo cartilaginoso, é o tecido que compõe as nossas cartilagens, ela ajuda na sustentação, absorção de impacto, nas articulações. O tecido adiposo, que é o tecido conjuntivo constituído de adipócitos, que atua como reserva energética e ajuda também como isolante térmico. E o tecido ósseo, que é o tecido rico em fibras e minerais, que é extremamente rígido, cuja função desse bendito é ajudar na sustentação do corpo. O nosso tecido nervoso é o próximo. O tecido nervoso é responsável pela comunicação entre o corpo humano e o ambiente externo. Através do tecido nervoso é que nós conseguimos compreender o ambiente e interagir com esse ambiente. E esse processo acontece através dos chamados impulsos elétricos. Então, o tecido nervoso trabalha a partir de estímulos neuroquímicos ou eletroquímicos que convertem sinais químicos em impulsos elétricos e são processados pelo seu cérebro. O tecido nervoso vai ser constituído por dois tipos de células principais, dois conjuntos principais de células. Um são chamados neurônios e os outros são os conjuntos das células chamadas da neuróglia ou simplesmente de células da glia. Então, aqui nós temos um neurônio. Essa estrutura aqui é o neurônio. O neurônio é a unidade do sistema nervoso. Ele é formado pelos dendritos, que essa estrutura de projeção geralmente capta informações. O núcleo celular, o núcleo celular, o núcleo da célula e depois ele vem essa projeção que vem até aqui no final, chamado de axônio. E aqui no final, a região terminal do axônio. Minha carinha está tampando aqui. Então, aqui é a região terminal do axônio. Nesse axônio, ele é revestido por células chamadas células de Schwann, que já é uma célula da neuróglia, que já é uma célula da glia. Qual é a função da célula de Schwann em volta desse axônio? Como eu expliquei para vocês, os neurônios, eles trabalham como? Captam estímulos químicos, transformam isso em um impulso elétrico que caminha ao longo do corpo do neurônio até chegar na região terminal onde gera novas substâncias químicas que estimulam o próximo neurônio e isso até chegar no seu cérebro, onde você processa toda a informação. Agora, vamos lá. Como isso é um impulso elétrico que transita ao longo do corpo do neurônio, esse impulso elétrico, se o fio está desencapado, esse impulso elétrico pode se dissipar. Então, essas células de Schwann que estão aqui, olha, deixa eu mostrar elas aqui. Essas células de Schwann que estão aqui, elas revestem o axônio. Ao revertir o axônio, elas funcionam como uma capa isolante que diminui a perda da transmissão do impulso nervoso. Aqui nós temos ainda os chamados nódulos de Ranvier, que são, na verdade, esses espaços onde você tem um aumento do estímulo do impulso e toda essa estrutura formada pelas células de Schwann recebe o nome de bainha de mielina, que é a capa do fio do neurônio. Professor, como é que a gente vai saber como ocorre essa transmissão? Bom, essa transmissão acontece ao longo do corpo do neurônio, que eu expliquei para vocês. É uma natureza eletroquímica. Há um processamento da informação química aqui e é convertido em um impulso elétrico que é transmitido até chegar na região terminal. Quando chega na região terminal, novas substâncias químicas são liberadas e transmitidas para o próximo neurônio. Isso vai acontecendo, gente, em milésimos de segundo de um neurônio para o outro. Isso é muito rápido. E vai até o seu cérebro, onde você processa essa informação e devolve também esse sinal na forma eletroquímica. Como é que isso acontece, professor? Como é que a gente vai saber isso? Bom, nós vamos deixar aqui um card específico para tratar do tecido nervoso. A aula de hoje é uma aula introdutória aos tecidos. Nós vamos falar de tecidos de um modo geral. Depois, nós vamos abordar especificamente cada um dos tecidos, porque aí já seria uma aula bem mais longa, demanda um pouco mais de tempo em cima de cada um deles, beleza? E nós temos também as células da glia ou células da neuróglia. Então, essas células da neuróglia ou células da glia são células auxiliares, como eu já falei. Elas vão atuar no sistema nervoso, no tecido nervoso, ajudando, nutrindo, protegendo, fazendo com que haja o revestimento para que a transmissão do impulso nervoso aconteça. Nossa, então qual é a função de cada aula, professor? Ah, pelo amor de Deus! Não vou abordar na aula de hoje. Como eu já expliquei, nós estamos fazendo uma introdução. Na nossa próxima videoaula, falaremos sobre a função de cada uma das células do tecido nervoso. Então, aguenta a mão aí. Se quiser, já vai dar uma olhada lá no card para acessar especificamente o tecido nervoso. O nosso último tecido é o tecido muscular. O tecido muscular está relacionado ao movimento do corpo, não só do corpo humano, mas do corpo dos animais, de um modo geral. As suas características são excitabilidade, eles são excitáveis, o que pode receber estímulos e, com isso, terá contrabilidade, eles podem contrabilizar, ter uma extensabilidade e elastibilidade. Todas essas funções permitem ao tecido muscular realizar movimentos. É claro que qualquer movimento que se preze no corpo humano precisa da contração do músculo ligada aos tendões, com o apoio do osso, para que você gere, então, o movimento. Mas todos eles são otimizados pela ação do músculo, que vai permitir essa contração. O tecido muscular é composto por células musculares ou simplesmente conhecidas por miócitos. Essas células apresentam, dentro da estrutura delas, células alongadas ricas em dois tipos principais de proteína, as fibras de actina e miosina. Essas fibras de actina e miosina, elas deslizam umas sobre as outras, permitindo a contração do músculo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Podemos observar um destaque nas fibras musculares. A célula muscular ou mióscita, ela está integrada aos neurônios, que mandam os sinais para a contração e o relaxamento das fibras musculares. Podemos observar um destaque da fibra muscular especificamente, destacando as regiões da miosina e as regiões de actina. Os feixes de actina e miosina, durante o mecanismo de contração e relaxamento, eles contraem e se destendem. Essa contração ocorre pela interação entre os filamentos de miosina e os filamentos de actina. No mecanismo de relaxamento, simplesmente, essa relação de contato para de acontecer e ocorre, então, o deslizamento da fibra. Muito legal, né? Então, olha só. Quais são, então, as funções do tecido muscular? O movimento do corpo, estabilização da postura, regulação dos volumes dos órgãos e também produção de calor. Tudo isso é função do tecido muscular. Uma das funções, por exemplo, que é a produção de calor, quando você está com frio, você não treme. Essa tremedeira que dá é a vibração no tecido muscular queimando o carboidrato, gerando vibração para gerar calor. Então, observe que todas essas fibras, tudo isso está ligado a esse mecanismo. Professor, como ocorre, então, o processo de contração? O vídeo foi muito rápido. Bom, nós vamos falar especificamente do tecido muscular na nossa próxima vídeo-aula. Vou deixar o card aqui. Então, vai ter uma aula especificamente só para abordar o tecido epitelial, só para abordar o tecido muscular, só para abordar o tecido nervoso, só para abordar o tecido conjuntivo. Beleza? Então, aqui, nós temos a classificação geral do tecido muscular. O tecido muscular, ele vai ser classificado em tecido muscular estriado cardíaco, que ele forma as fibras musculares do coração, que vão ter características próprias, são células unilbinucleadas, com estrias, presenças de disco intercalar entre as fibras, que não permite o crescimento do tecido muscular. O músculo estriado esquelético, já formado por células multinucleadas, muito alongadas, com bastante quantidade de estrias nas fibras, permite, é claro, o crescimento da massa muscular, o que faz com que você tenha ganho de massa. E, por último, o músculo liso, que é aquele músculo involuntário, que é o músculo que controla a movimentação dos órgãos, controla o processo de deglutição, o peristaltismo, e são formados por células fusiformes, com um único núcleo, e são chamadas de lisas, porque elas não têm estrias transversais. Então, a movimentação desse tecido é uma movimentação mais suave. Novamente, as características de cada um deles. Além disso, falar sobre suas funções mais aprofundadas. Nós não vamos falar isso quando estiver falando especificamente do tecido muscular. A nossa videoaula era isso. É uma aula introdutória. Espero que essa introdução tenha anuçado vocês a procurar os nossos outros vídeos aí e dar uma olhada se você quer aprofundar só no sistema nervoso, se você quer aprofundar só no tecido epitelial, só no tecido conjuntivo, para tirar uma dúvida nas nossas próximas videoaulas. Os cards vou deixar também na descrição dos vídeos cada um deles lá, à medida que a gente for colocando no nosso canal. Beleza? Um forte abraço para vocês. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!